Oi, e aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de CraftGames. E hoje, pessoal, o negócio é o seguinte. Estamos aqui no episódio 321, e finalmente com Minecraft atualizado na versão 1.20.5. É, Davizeira, ninguém tava esperando nada, e do nada saiu essa atualização nova, recheada de coisa. Cara, bom demais. Mano, verdade, ninguém tava esperando, todo mundo achando que só ia sair coisa nova na 1.21. Exatamente. E tá aí, mano, não sei o que deu na Mojang, mas não vou reclamar, né? Cara, eu sei que a 1.21 tá cheia de coisa, cheia de mob novo, muita coisa nova pra fazer, e ainda tinha essas coisas que adicionaram a 1.20.5, eu acho que eles resolveram dividir pra não ficar muita coisa, sabe? Muita mojuta. Pois é, mano, mas pelo menos a gente vai ter uma desculpa agora pra explorar, carregar mais chunk por aí. Eu já até peguei aqui, ó, uns sugar boxes que tá cheio de coisa que a gente vai precisar nesse vídeo. É, é da Vizeira. Pô, uma aventurinha de vez em quando é bom demais, velho. Só trabalhando ultimamente. O último vídeo foi construir os esqueletos gigantescos. O cara já tá cansado já, agora é hora de dar uma explorada, pegar um ar livre, né? Tô precisando de umas férias, hein, galera? Sei lá. As férias, tá ligado? Vagabundo. Ô, mas calma aí, antes da gente sair aqui do mapa, tem uma coisinha que a gente precisa fazer. Porque o que acontece, uma das coisas dessa atualização, galera, é que antes o Spawn Chunk, ele era bem grande. Ele era de uma área de 23 por 23 blocos. Eram 529 chunks que faziam parte do Spawn Chunk. E agora tá uma área minúscula, de 3 por 3 blocos. Só 9 chunks no total. É, no caso, pra quem não conhece, o Spawn Chunk é basicamente uma área que fica sempre carregando no seu mapa, não importa onde você esteja, seja no Nether, no The End ou bem longe. Então, por exemplo, máquinas dentro dessa área sempre funcionam, né, Davi? Agora eles reduziram pra 3 por 3. Então, eu acho que deve ajudar um pouco aí no lag, né? Mas, cara, ficou bem pequenininho. Pois é. Eu até liguei aqui, ó, as bordas dos chunks pra vocês visualizarem. Mas, se eu não me engano, o chunk principal do meu mapa é exatamente esse daqui. Então, isso significa que só um chunk pro lado daquele principal que tá sendo carregado. É, imagina uma crafting table, né? O meio é o chunk principal e o redor ali. É só esses 9 chunks que tem próximos aqui, velho. Mano, então várias farms não vão tá funcionando mais a todo vapor, mas é isso, né? Fazer o quê? Tranquilo, velho. Pelo menos já farmou bastante, né? Em 10 anos aí de mapa. Mas, seguinte, Vinicão, eu tô falando disso pra vocês, porque nesse vídeo, como a gente vai explorar e a gente vai tá muito longe, eu quero preparar uma coisinha aqui que vai facilitar bastante na hora da gente voltar. Olha só. Ó, até peguei uns outros itens aqui. Eu vou ir fazendo aqui e eu vou ir explicando pra vocês, ó. Porque eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás eu havia feito meio que um sistema que a gente teletransporta usando enderpeel e varia de pescar, né? É um enderpeel, é um tipo um teletransporte de longa distância, né? Isso. Então, baseado nisso, a gente vai fazer um outro, ó. Só que eu tô fazendo bem na borda aqui do chunk que não carrega pro spawn chunk. Ó, eu acho que eu tô fazendo meio... Não era muito bem desse jeito aqui, não, Vinicão? A enderpeel tem que ficar desse lado, né? Desse lado. Calma aí. Isso que dá, querer falar e fazer as coisas ao mesmo tempo. O que eu tô fazendo da minha vida? Beleza, galera, ó. Arrumei o sistema aqui, porque basicamente o que a gente precisa é que ele seja construído na divisa de dois chunks. Um sendo carregado e o outro que tá desativado, né? É, no caso aqui fora do spawn chunk, né? Isso. Então ali, ó, coloca uma placa de pressão com uma trapdoor, porque basicamente a gente vai deixar uma enderpeel ali dentro, que vai ser ativada por uma vara de pesca. Então, ó, quando a gente puxar, independente do lugar que a gente esteja, eu volto pra cá. Pelo menos é essa a ideia, mano. Eu acho que vai dar certo, velho. Tomara, né? Então eu deixo ali armado. Ah, e outra coisa, eu preciso montar um portal pra gente conseguir sair e deixar a vara bugada, né? Esse que é o segredo todo, né, Devizão? É a vara que fica bugada, a linha. Eita, o portal ficou meio grande, mas acho que funciona. Então bora lá, ó. Pra gente ativar, como eu disse, vamos colocar ali. E Vinicão, sai primeiro, porque ninguém pode estar carregando essa área aqui ainda. Beleza. Vai lá, boa. Já tô aqui. Beleza, garoto. Podemos ir embora. Ó, e agora a gente não pode entrar nesses portais perto de lá, né, Devizão? A gente já tem que ir pra onde a gente quer ir e pra onde quer que a gente vai. Mano, vem por aqui, ó. Tem um deserto aqui. Esse deserto não é perto não, Devizão? Acho que é longe. Não, Devizão. Pode vir, confia. É que no máximo que pode dar, você vai voltar pra lá, né? Sim. Aí, ó. Deu certinho. Senão eu teria teletransportado pra lá. Beleza. Ó, eu vou deixar a vara aqui no cantinho, que no final do vídeo a gente descobre se deu certo. Mas agora, beleza, Devizão. Já prepara aí seu foguete, sua elytra. Vamos voar por aqui e tentar encontrar os bichinhos dessa atualização. Bora lá, velho. E a nossa primeira parada é pra encontrar um novo mob adicionado nessa versão, que é o Tatu. Ele normalmente nasce aqui, ó, no bioma de mesa e de savana. É um mob muito bonitinho, né, Devizão? Cara, é lindo demais, velho. Inclusive, ele foi o vencedor da última votação que teve de mobs. Aí, ele foi adicionado disso. Eu já tô vendo um Tatu por aqui, velho. Muito fácil, assim. Cara, aqui a gente tá cercado de todos os biomas possíveis que ele nasce aqui, que é a savana e aqui o bioma de mesa. Então, com certeza, a gente vai encontrar um monte. Chega mais, velho. Eu já achei aqui, ó. O bichinho é muito bonitinho. Inclusive, quando a gente chega fazendo muito barulho, ó, ele entra aqui dentro da casca dele. É, inclusive os monstros também. Eles têm medo de monstros, porque nesse formato aí ele fica mais protegido. É, relaxa, Tatu. Tatu beleza aqui, ó. Tatu beleza, mano. E ó o chutão que eu dou nele. Vai pra lá. Mano, eu achei que é um mob muito bonitinho. E a Mojang tá indo muito bem fazendo as animações dos novos mobs, né? Eu só acho que deveria animar os mobs antigos também, velho. O que que custa? Pois é, né? Olha só. Ele vai colocar a cabecinha ali pra fora pra ver se tem alguém. Depois sai quando vê se tá de boa. Cara, muito doido, né, velho? O Tatu vira um baú chuca do nada. E inclusive, velho, olha só. Eu tô aqui segurando o olho de aranha, que é o que eles gostam de comer. É, o Tatu na natureza ele come inseto, né? Cupim, formiga. Eu acho que o mais próximo que eles achou aí foi a aranha. Gosto estranho, hein? Olho de aranha, credo. E a gente consegue fazer um novo Tatuzinho. Mas, pessoal, o principal motivo deles terem adicionado o Tatuzinho nesse jogo é pra gente conseguir um novo item, que é escama de Tatu. A qualquer momento aí, ó, eles podem dropar algum aqui pra gente. Mas, peraí, que tem uma forma da gente forçar a eles droparem esse negócio. Esse cama é como se fosse o casco dele, né? Ele deve trocar de tempos em tempos. Então, por isso que dropa. Pois é, né, velho? Por que que não é casco? Esse cama é muito estranho. Eu também não entendi direito. Olha só. Utilizando o pincel, é só a gente dar uma esfregadinha aqui em cima, ó. Que eles dropam pra gente. Que estranho, velho. Desce aqui rapidinho, pincel. Pincel, tô aí. Preciso aqui. Calma aí, porque eu quero aqui. Preciso de uma, duas, três. Aqui, acho que isso aqui dá. Peraí, peraí que eu já volto. Ah, moleque. Consegui fazer o que eu queria, Davizeira. Não acredito, velho. Minha armadura de Tatu, velho. Que que é isso, Vinicão? Fala dele. Agora sim eu tô protegido pra essa aventura. Não se inventou isso, tá ligado? Mas ué, velho. Essa escama é feita justamente pra fazer armadura. Pois é. Então tem que fazer uma pra mim, ué. Eu não tava sabendo que tinha armadura pra player não, mas eu gostei dessa ideia, hein. Já que a Mojang não adiciona, o Vinicão dá um jeito. Mas calma aí. O Tatu tava até fugindo aqui. Eu vou pegar mais umas escamas. Mas seguinte, olha só. Com essas escamas, a gente vai conseguir fazer as novas armaduras pra lobo. Cara, que negócio interessante. Dá pra mostrar pra vocês. Calma aí que a gente vai ter que ir atrás do lobo ainda. É, da viseira. A gente conseguiu logo a armadura, mas tá bom, né? Ah, eu já tava quase me esquecendo. Mas deixa eu já fazer aqui, ó. Pincel com durabilidade. Pegar um monte de escama de uma vez. Ah, o pequenininho não dá. Esse pequeno não dá, não. Tá doido. Já tá querendo tirar a carcaça do coitado pequeno, velho. E já vamos pegar um monte, cara? Porque eu não sei quanto que a gente vai ver outro Tatu aqui na frente. Esse Tatu pra levar lá pro Craft Game dá um trabalho doido. Que tem que levar na corda. É, tamo longe demais. Então, perfeito, Vinicão. Agora que a gente já encontrou o Tatu por aqui. Já pegamos algumas escamas. Você fez até uma armadura pra você. Sim, hein, cara? Vamos ir atrás da segunda parada adicionada nessa versão. Que são as novas espécies de lobo. Tem bastante. Se eu não me engano, são nove, né? Exatamente, velho. Tem coisa pra caramba. E cada um no bioma específico. Pois é. E eu tô vendo que aqui em cima a gente tem a savana. Que a gente pode até encontrar um dos lobos nesse bioma aqui. Já chega aqui comigo que... Vamos ver se a gente tem sorte de encontrar um. E eu tava vendo o problema. Parece que tem que ser biomas bem distantes mesmo, né? Os biomas que já foram carregados. Parece que não aparecer esses lobos novos. Pois é, velho. Como que é o plural aí? É lobos? Lobos novos. Opa, calma aí, calma aí. Já deu sorte aqui. Encontramos o primeiro lobinho. E olha só, velho. Ele é todo malhado. Todo coloridinho aqui. Que bonito. É, foi muito na academia, né? Tá malhado. O pior que ele me lembra bastante é as hienas, né? Sim, ele parece muito a hiena, mano. Vou pegar um pouco de osso. Se você quiser, pode pegar aí também. Mas se eu pegar eles, eu não vou conseguir levar embora. Depois eu volto aqui pra pegar uns. Verdade, né? Então deixa que eu vou domesticando os lobinhos aqui. Eita, pega. Que hora que eu bati? Não bati em ninguém. Coré, velho. Agora pronto. Eles estão bravos com você? Por quê? Eu nem me disse, eu não sei, cara. Tudo bem, cara. As amizades. Aí, ó. Você conseguiu fazer coraçãozinho nele? Coraçãozinho? Caramba, ele quer matar aí meu coração mesmo. Sai daqui. Para, cara. Caramba, hein, pessoal. Foi difícil, mas conseguimos acalmar os cachorros aqui, hein? O ministro teve que dar um pedaço de carne, um cafuné na barriga e eles ficaram de boa. De boa, mas aquele lá não, ó. Aquele lá tem alguma coisa errada com ele. Quer ver, ó. Vou soltar ele. E que eu bordei o ministro. Ah, o que é isso? Deixa eu me matar tudo. Calma, meu filho. Isso aqui é nervosinho. Deve ser temperamento mesmo. Mas seguinte, mano. Quando a gente estava vindo para cá, eu reparei que tem vários outros biomas que a gente pode encontrar lobo aqui perto. Vamos ver se a gente já encontra eles? Uma coisa que eu fiquei triste. A Mojang atualizou aqui as paradas dos cachorros. Mas a movimentação deles está igual ao de antes, tá ligado? Eles dão esses TP malucos para a gente. Poderiam ter resolvido isso também. É, teria sido um pouquinho melhor, né? Porque eles dão um TP às vezes bem pertinho, eles dão um TP, velho. Em vez de só ir rápido, ter o player, tá ligado? Ah, sim. Ô, mano, mas se liga só. Eu estou andando aqui nesse bioma de floresta, porque aqui a gente pode encontrar outra espécie de lobo. Vamos ver se a gente dá sorte de encontrar, porque nem sempre eles aparecem, né? É, ele nasce nessas florestas padrão mesmo, forest. O ruim é que é bem fechada. Talvez tem que ir voando, né, velho? Opa, Viniciel, encontramos, ó. E olha só que bonitinho, ele parece um lobo selvagem, todo marronzinho. Cara, eu acho que esse daqui é o mais comum, porque ele nasce em florestas, né? Em floresta é um dos biomas que tem mais no Minecraft. E aqui, meu chapa, olha só. É bonitão. Muito bonito. Viniciel, são muitos para a gente encontrar e eu quero pegar todos, hein? Vamos dar uma andada por aí, porque olha só, esse primeiro foi um pouco mais difícil do que eu imaginava. Pois é, eu acho que é porque a floresta é muito fechada, cara. Difícil de ver eles. Eu vi que tem mais biomas aqui perto, que a gente pode encontrar. Eu vou me enfiando aqui no meio, velho. Toma cuidado para também não perder os que a gente já pegou aqui. E vamos ver se a gente dá a sorte de encontrar esses novos também. Bora lá. Caramba, velho, eu acho que eu encontrei o outro. Já? Aqui, ó. Sim, tem esse bioma da selva, que tem que ser uma selva bem específica, ó. Falei para você que a gente deu sorte, tudo pertinho aqui um do outro. E esse é parecido com o Woodes, né? Você vê que ele é só um pouquinho enferrujado, parece. Né? Cadê o Vioto aqui, hein? Ou será que eu confunde com o Porco? Cara, com um só você consegue multiplicar, tá ligado? Ah, mas tá aqui, deve ser uma. Boa. Aí, ó. Ó que bonitão, galera. Ele tem o tom da terra, né? Quase. Nossa, tá ficando da hora aqui, hein? Ó, o Cateia aqui de lobo já tá se formando. É o Cardume, né, não? O bando... Biblioteca? Não me pergunte que eu nem sei se o sistema que eu tô falando aí é certo, velho, acho. Acho que a Cateia tá certo. Matilha de cachorro, mano. Mas não entendo. Aqui no Minecraft eu tenho a sensação que é lobo quando ele tá solto por aí. Depois você domestica e vira cachorro, não é? É mais ou menos isso, né? Que os cachorros vieram dos lobos. Os lobos foram domesticados e hoje veste roupinha. 10 mil anos de evolução pra usar roupinha. Olha só, mano. Esse bioma aqui da frente, se eu não me engano, é mais um bioma que pode parecer lobo. Eu pesquisei todos os nomes lá, mas eu não conheço todas as skins possíveis de lobo, então eu tô bem curioso pra ver qual lobo que tem por aqui. Cara, eu acho que é branco. Só que não é o branco padrão, não. É um branco meio azulado. Porque é da neve, né? Faz sentido. E se eu não me engano, esse daqui é o mais raro da visão. Uma porque eu acho que essas florestas não são muito comuns, que é tipo floresta gelada, né? Fiquei até preso aí em neve fofa. Cuidado, viu? É um perigo, hein? E esses cachorros, não moram, não? Eu estou torcendo pra eles teletransportarem aqui comigo. Nossa, então é bem provável que eu nem encontre aqui, galera, porque é muito apertadinho, muito pequeno essa área. É, e outra, eles não vêm em bandos gigantescos, não. É um ou dois só. Caramba, pessoal. Eu estava achando que ia ser mais fácil da gente encontrar esse lobo. Mas como o Vinícius disse, eu acho que ele é o mais raro de todos. Ainda mais porque ele spawna sozinho. Ele não costuma aparecer em grupo. É, esse que é um dos problemas sérios. E esse bioma que você achou aqui, ele não está muito grande não da visão. Vamos continuar andando por aí. Se a gente encontrar, a gente para de novo. Pois é, velho. Bora lá. Olha só, sempre aparecem aqui essas raposas no meio que até me confunde, galera. É, eu acho que a cor dele deve ser parecida com essa raposa meio azuladinha. Sim, velho. Mas é isso. Bora continuar a exploração aqui. Depois a gente acaba encontrando esse lobo. E agora a gente acabou de encontrar esse novo bioma aqui. Que é basicamente um bioma de mesa, só que com árvores no topo, cara. Aqui tem outro lobo bem diferente para a gente encontrar. Cara, eu gosto desse bioma que o verde dele é lindo. Olha que verde mais bonito. Com certeza. E eu estava vendo ali na frente. Olha só que esquisito, velho. Tem um spawner a céu aberto. Sempre que eu não via isso. Eu estou vendo isso aí mesmo, mano. De longe aqui, sem entender nada. Parece ser um spawner mesmo. É, deve ter gerado meio bugado aqui essa região. Mas seguinte, vamos lá por aqui que daqui a pouco a gente deve encontrar esse cachorro. Eu lembro que ele era um pouco mais fácil de encontrar porque ele ia aparecer em bandos. E essa floresta aqui é bem grande, então com certeza vai. É, e não fala isso não. Com certeza. Do jeito que eu sou azarado é provável que a gente... Encontrei. Por isso tudo. Cadê? Volta aí. Aqui da visão. Olha lá. Logo aqui na frente, ó. Esse é doido, hein? Cara, e ele é muito bonito porque é outro que lembra bastante as... As hienas, né? Hienas, isso. A gente já até esqueci do nome. Olha só, galera. Aqui nas costas dele parece que o cara tem uma tatuagem muito maneira. Tatuagem do Homem-Aranha? Pior que eu gostei desse, hein? Quer pegar dois pelo menos. Ah, moleque. É bonitão. Agora partiu o cachorro do oceano, né, Davi? Bora. Esse aquático aí é brabo. E olha só, pessoal. Aqui pela frente, mais um bioma nevado. Caramba, quantos biomas com neve que tem o lobo, Vinicão? Cara, eu acho que são dois. Deve ser outro que é branquinho, né? Cara, esse daqui eu acho que é o padrão, velho. Não, esse daqui não é o padrão, não, velho. Não é? Não é. Ué, então o padrão fica nessa taiga, só que sem ser de neve. Isso, exatamente. Eu não sei exatamente como é a skin dele, mas pelo rosto que eu vi ali na wiki, ele é um pouco diferenciado mesmo. Bora lá, velho. Que esqueleto. Vai lá, lobaiada, velho. Engraçado que aquele grobo que nós tivamos caçando lá é de neve também, só que é no alto da montanha, né? Sim, é. Pelo visto deve ter uns três lobos com essa variante aí mais branquinha. O que faz sentido, né? Que tem bastante lobo na neve mesmo. Vai ver, tava até camuflado e a gente não viu lá. Opa, encontrei vinição. Deixa eu ver. Cara do céu, não acredito. Achamos o husk siberiano. Esse é o husk siberiano? Tá aparecendo. Pior que esse é bonitão, velho. Ele parece que já tá tipo com uma proteção, uma roupinha, mas na real é só o pelo dele que é... Cara, que da hora. Eu achei lindíssimo esse daqui. Cara, então como é que vai ser o do Grove, né? O super rápido. Pois é, agora eu tô curioso também. Também tô. E quando eu tava voando pra cá, Vinícius, eu vi que do outro lado da montanha, ó, por aqui, tinha mais bioma, véi. Se eu não me engano, sabe aqueles pinheiros bem altos? Essa mesma vibe aqui, ó. Nesse bioma também tem outro lobo pra gente encontrar. Então já vem aqui comigo. Uh, brissão. Olha só, cara. Encontramos aqui os lobos pretos. Também um dos lobos... Lobos, tá ligado? Também um dos lobos mais bonitos que a gente pode encontrar. Olha aí que skinzinha bonita, galera. Esse é diferente. Esse parece quando o branco tá molhado de chuva. Parece, né? Ué, mas eu suspeito pra dizer, porque eu acho todos bonitos. Acho que não tem nenhum que eu... Você ama os cachorros, né? Vai abrir um canil. Então tá, você falou que ainda tem uma outra espécie aqui no meio dessa floresta, só que é diferente? Pois é, ó. Vindo aqui no F3, a gente tá no Spruce Taiga. Se eu encontrar o Pine Taiga, também é outro bioma muito parecido com esse que tem lobo. Eu achei o lobo, Davison. É aqui mesmo. Pode vir nessa coordenada que eu te passei. Aqui, Vinição. Acho que eu tô bem perto, porque eu encontrei o lobo também. Olha só, galera. Ele parece aquele da floresta, só que ele é mais claro, né? Esse é bonito, hein? Também, né? Olha a tonalidade dele, que bonito, velho. Vem cá, meu lobítio. Olha só, rapaz. Cara, você encontrou três biomas próximos aqui, que tem o Taiga ali também, velho. O Taiga tem o cachorro branco. Tô falando, velho. Dei sorte. Os biomas parecem estar tudo pertinho um do outro. Calma aí, calma aí. Vou tentar voar aqui em cima pra pegar o normalzinho, né? O normalzinho você vai ver a floresta. Aí, ó. Esse aqui foi bem de boa de encontrar. Já era ele, meu chapa. Já tá pegando o normal aí, já? Já peguei. Caraca, eu nem vi, velho. Será que a gente pegou já oito tipos? Falta só realmente o raro? Por último, exatamente, cara. Que droga. Eu odeio quando fica o mais raro pra gente encontrar por último. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que ficar cuidando dos lobos aqui e sair voando doidão aí, caçando aquele bioma. Beleza. Galera, olha só. Por aqui a situação tá um pouco tensa. Por mais que a gente encontrou o bioma de Groovy ali atrás, começou a nevar por aqui. Então tá muito difícil de enxergar. E sem falar, cara, que isso aqui é um bioma difícil de andar porque tem muita neve fofa por aí. É, da viseira. Se eu fosse o C, mano, eu deixava esses cachorrinhos tudo parado aqui pra eles não morrerem. E a gente entra lá, tenta achar esse lobo raro e volta com ele, velho. É, vai ser o esquema mesmo, Vinicão. Cara, e o problema é que não tem nem como dormir. Tô tentando dormir aqui, hein. Vai ter que enfrentar essa floresta aí. Vai ser o jeito, ó. Tá todo mundo sentado. Beleza. Vamos entrar aqui. E cuidado, viu? Aí, ó. Aí, ó. Primeiro passo que eu dei, eu já caí na neve fofa. E muito fundo ainda. Você tá doido, cara. Você foi, eu vou até pegar a galera do céu. Deixa eu ajudar o Vinicão aqui. Eu consegui, sai. Cara do céu. Meu Deus do céu, Davi. E só, deixa eu ver. É, no pé da montanha aqui, né, cara? Ela tá um pouco mesclada aqui com outros biomas, mas é esse daqui mesmo. Cara, eu vou ter que tentar já o F3 mais B aqui, velho. Porque não dá pra enxergar nada, Davi. Vou apontar também o F3 mais B, né, que a gente vê as entidades. Ah, mano, que ódio. Pior que eu esqueci de pegar uma bota de couro aí, senão ia ajudar bastante. Cara, é pior que ia ajudar muito se encontrasse pelo menos umas vacas aqui, que são... Será que eu consigo? Pra que isso aqui é vaca? Pra fazer uma bota de couro. Rasidando, cara. E se eles morrerem sufocados nesse trem aqui, velho? Será que tem chance? Pode ser que tenha. Não sei se eles andam por cima da neve fofa, imagino que não. Pô, mas ficou de noite. Quer tentar dormir? Bora. Por favor, mano. Tá impossível. Ai, será que é a aranha? Vinícius, o céu... Falei pra você trazer o tatuzinho. O tatu defende da aranha. Ah, véi. Vinícius, o céu... Fala que achou um. Não, não. Eu caí numa neve fofa, só que eu afundei tanto que eu caí dentro de uma caverna. Nunca vi isso. Vinícius, calma aí. Não acredito, velho. Não acredito, é um delírio. Galera. Fala a coordenada que eu vou ir agora. Minição. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele porque a gente fez o nosso passar raiva. Era longe, hein? Sério, Groove, hein? Realmente é grande. E, galera, realmente a gente encontrou só um lobinho aqui sozinho. Tá, ele é bonito. Não é feio, mas... Pô, pelo trabalho que a gente teve, eu tava esperando. Era um lobo de ouro aqui. Ó, joga-me aos lobos. Conquista. Então me extingue todos os tipos de lobo. Não acredito. Não acredito, velho. Coisa linda. Que é meu amiguinho. É a evinição. Olha só. Apreciei a beleza desse lobinho aqui. Deixa eu ver que vê se esse lobo é bonito mesmo. Não, esse aqui é o mesmo que sempre teve no manicômio. Parece, né, velho? Ô, que ódio, na moral. Pô, mas ele é bonitinho sim, velho. Então vai que nós conseguimos procriar ele com outro pra nascer mais desse? Com certeza, velho. Mas vamos dar um jeito. Ô, mas agora, toma conta dele aí, que eu vou voltar lá pra rapaziada no meio do nada. Beleza. Que da hora, pessoal. Conseguimos pegar todos os lobinhos, todo mundo sentado aqui, pra gente apreciar essa belezura. Davizão, eu fiz até um cálculo aqui. Foram três horas pra encontrar todos os lobos. Sério, cara? No caso, a gente tá jogando sem parar aqui três horas, porque não pode fechar o jogo, né, Davi? Já que você bugou lá a vara de pesca, não podia fechar o jogo. Então a gente teve que encontrar todos aqui, na raça da loucura aqui, velho. Esse é o desafio. E eu tô erguendo todos pra que, quando eu teletransportar pra lá, todo mundo realmente me siga, né? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Eu fico aqui, você vai lá, e depois você me chama. Vamos ver se vai dar certo? Cadê a vara de pesca? Eu tô nervoso. Sinceramente, eu tô tenso. Ó, vamos lá. A vara de pesca tá aqui comigo. Meu Deus do céu, tomara que dê certo isso. Eu vou clicar. Um, dois, três e... Não acredito que deu certo, galera. Obviamente, o bugo e a gente sabia que dava certo, né? Mas sei lá. Cara, eu tava desconfiado por conta da nova Spawn Chunk, né? Me puxa aí também, Davi. Eu deixei o Ender Pearl no cantinho, é só você fechar a trap do programa. Olha só, galera. Tudo planejado, os caras mais preparados do Brasil. Ah, moleque, tamo de volta já aqui. Ô, 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 ô. Calma aí. Puxa esses caras pra aí. É, é, é. O Ender Pearl vai pro, né, Ender Pearl? Boa, eu tinha pensado nisso. E esse aqui foi o resultado da nossa aventura. Como vocês podem ver, cada uma das novas skins de lobos adicionadas nessa versão. Olha, eu sou até suspeito pra dizer, mas eu achei cada uma mais linda que a outra. E sem falar, mano, que os meus lobos são treinados. Porque, olha só, quando eu peço, eles mexem a cabecinha. Vamos lá, rapaziada. Se prepara. Um, dois, três e... Ah lá, não falei tudo treinado. Mais uma vez. Aí. Que da hora, velho. E assim, por mais que eu achei todos muito bonitos, se eu pudesse fazer uma crítica... Pô, a Mojang poderia ter animado eles um pouquinho melhor, né? Os mobs novos são todos bonitos. Eu já até falei isso, mas... Queria reforçar. E inclusive, pessoal, essa partezinha aqui eu tô gravando sozinho. Porque, infelizmente, a internet do Vinicius caiu. Mas não se preocupem, que enquanto ele não volta, eu tô com uma ideia aqui. Que ele vai ficar bem surpreso quando ele entrar de novo no Seven, hein? Olha só, aqui do lado eu tenho alguns outros lobos. Que são repetidos daqueles. E eu vou reunir essa galera aqui pra gente fazer esse teste. Calma aí, ó. Vou até aproveitar e tentar multiplicar esses daqui que não são repetidos. Será que a gente tem sorte, mano? Queria do branquinho. Eu venho enferrujado, mas não tem problema, não. Oh! Volta aqui. Vem cá, galerinha. Vou até levantar todo mundo. Que a ideia, galera, é bem simples. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Vinicius, eu acho que nem deve estar esperando que eu faça nada. Só vou vir aqui em casa pra pegar um pouco de carne primeiro. Ah, deu bastante carne que a gente vai precisar. E agora eu vou levar essa rapaziada lá pra dentro do Coliseu. Olha só. O bicho foi tentar mexer comigo, mano. Pior que só esse pouquinho de cachorro, eles já são nervosos o suficiente pra matar qualquer mob que tenta mexer comigo. Agora imagina só se a gente tiver um exército aqui de uns 100 cachorros, mano. O que será que vai acontecer no meu mapa? E sem falar que o Vinicius nem deve estar esperando nada. Ele acha que eu tô aguardando ele voltar aí. Então vai ser interessante, ó. Todo mundo aqui. A gente tem bastante espaço pra fazer isso acontecer. Tenho bastante carne na mão. Eu vou começar aqui, mano. Vamos ver quanto tempo que leva pra gente encher isso daqui de cachorro. Vou abrir aqui pra você, mano. Só entrar. O que você fez pra mim? Eu tô com medo. Eu vou cair num buraco. Não fiz nada não, dois. Alguém me chamou. Ei, Vinicius. Jesus amado, velho. Que cachorrada é essa daqui? Meu Deus do céu da visão. Cara, tem mais do que parece que tem. Eu ia até multiplicar um pouco mais, só que meu money começou a lagar. Que que é isso, velho? Cachorrada doida é essa? Parece mais coelho, né? Do nada. Será que tem quantos aqui? Uns 500? Não dá pra saber muito bem, não, mas... Cara, tem cachorro pra caramba. Agora eu quero ver alguém ousar mexer comigo. O quê? É por isso que você tá querendo me testar, rapaz? Eu acho que você é a única pessoa que vai poder me ajudar nesse teste, hein? Eu quero ver, ó. O Vinicius, galera, ele tá aqui usando a armadura dos deuses completa. Completona. Completo. Olha pra você ver, ó. Se você bater em mim também, eu acho que eles pegam, não? Resolve, ó. Dois, três... Ih, velho. Pior que eu tô com medo de fazer isso. Eu não sei se você vai morrer muito rápido, não. Eu tô com dois totem na mão. Vinicius, do céu. Onde é isso, galera? Eu não consigo nem ver o Vinicius de tanto cachorro. Não, os cachorros me doidam aqui, velho. Não é possível. Parece que o Vinicius tem que... Você não consegue fugir daí, não? Vou tentar. Ai. Ai, meu Deus. Ei, do céu. Pior que você deve estar dando dano em alguns cachorros por causa do espinho na armadura. Ai, meu Deus do céu. Não. Cara do céu. Já pega outro totem. Cara do céu. Não acredito nisso. Não pegou no canto. Calma aí, calma aí. Cachorrada. Pior que eu não sei como que eu vou fazer pra eles pararem de jodear agora, não. Eu acho que ele tem que morrer, velho. Será que não? Não, ó. Mano do céu. Mano do céu. Quanto cachorro. É o exército. Mano, eles estão tudo enfileirados aqui procurando você, Vinicius? Ah, por isso que eu vi que diminuiu a quantidade aqui. Eu achei que eu tinha matado eles com o espinho. Vinicius do céu. Tem cachorro aí com você ainda? Tem, tem uns aqui ainda. Mano, pior que eu acho que eu fiz a maior besteira que eu poderia ter feito no meu mapa. Galera do céu. Olha isso. Pega o Vinicius, galera. Cara, pior. Vinicius, por que eu vou fazer isso? Como que eu faço pra acalmar eles agora? Talvez se eles me matar, pô. Eu tô com pouco XP, deixa eu deixar eles me matar, velho. Mas eu não consegui nem ver em primeira pessoa. Tem que... Eu não sei nem o que dizer isso daqui. Foi bizarro, mano. Pô, calma aí. Não é possível, né, velho? Pô, galera. Já morri já, velho. Quem bateu em mim foi o seu patrão. Não foi eu. É isso, Davi, ó. É isso, caramba. É deixar ele me matar. É. Não. Não, e tem gente que fala assim, atrapalha um pouco, né, ter tanto bicho assim. Mas eu não acho que atrapalha tanto assim. Não, imagina só aqui, ó, os próximos episódios agora. Opa, galera, vamos pegar uns blocos aqui embaixo. Eu vim aqui, ó. Será que eles quebram plantação, velho? Quebra. Olha isso, ó. Aqui embaixo tá tranquilo, pô. Dá pra continuar os vídeos como se nada tivesse acontecido. Tem uns entrando ali pra dentro do vídeo. Tá, mas peraí. Agora eu quero ver esse exército aqui me protegendo dos mobs de verdade, hein. É isso mesmo. Será que funciona? Vou até tirar aqui a armadura dos deuses. Nem presta mais essa coisa aqui. E pessoal, ficou de noite por aqui. Então chegou a grande hora da gente fazer o teste e ver se o nosso exército de cachorro realmente é eficiente. Cara, eu acho que não é possível. Tanto cachorro desse jeito aqui. É muito cachorro, velho. Eu quero ver que... Ai, já chegou um bicho aí, ó. Me ajuda aí, velho. Aí, calma. Caramba, o zumbi virou pó, mano. Ele morreu rapidinho. Caraca, Dalizei. Nós temos que testar nos esqueletos, velho, que eu acho que o esqueleto é o bicho favorito dos cachorros. Pior, né? Ô, mas calma aí, Vinicão, que eu tava me esquecendo que tem armadura pra cachorro aqui. O problema é que o orçamento tá baixo e eu só tenho duas, ó. Eita, vai ter que fazer uma farmzinha de tatu depois, que esse tanto cachorro... Ó lá, ó lá. E, ó, ficou mó bonitinho. E aí, zumbi? Beleza? Meu chapão. Pior que o bicho nem mexe comigo, velho. Tanto cachorro aqui. É, se o bicho quer se morrer de mim, velho. Ô, velho, calma aí que eu vou arrumar uns cachorros também, você vai ver, viu? Ó lá, calma aí que eu te ajudo. Véi, é tanto bicho que não dá nem pra entender. Ó lá. Cara, faz um teste num monte de coisa aí, bicho inofensivo também. Vamos ver aí o que dá pra fazer. Aqui, ó, tem o esqueleto joca e eu não preciso nem encostar nele, que os cachorros gostam mesmo, hein? Ó lá, ó lá. Mano, que da hora. Os outros mobs eu tenho que dar um tapinha pra incentivar, mas esqueletos... É que esqueleto tem osso, né, velho? E ó o perigo aqui, os creeper. Vai lá, vai lá. Eu acho que creeper não vai dar certo. Ele vai explodir e matar tudo. Não, mas os cachorros nem vão atrás dos creeper, velho. Não acredito. Ele já sabe que não pode mexer com creeper, velho. Creeper é perigoso. Eu não sabia dessa, galera. Mas calma aí, ó. Aqui vai ser a versão hardcore. Ó o golem. O golem matou um lobo meu. O golem é forte demais. A pancada do golem dá, mas é pra você ver, coitado. Mas eu acho que aquele golem só matou um cachorrinho. Realmente, mas os cachorros são potentes, são fortes, os bichinhos. Que isso, velho. Eles atacam tudo da visão. Ah, não. Eu quero ver se depois você batalha contra o endereço. Mano do céu. Ô, galera. Pior, se vocês tiverem ideias aí, não esqueça de comentar, porque eu acho que dá pra gente fazer muito teste com esse tanto de cachorro. Já dá ideia aí, galera. Falou alguma coisa? Eu? Não sei nem te escutar. É tanto cachorro aqui gritando. Nossa, tá indo pra onde com essa cachorrada, velho? Velho, eu não sei nem o que eu vou fazer agora com esse tanto de cachorro. Mas como eu disse, eu acho que dá pra gente fazer mais testes. Então, por favor, deixa um comentário aí se você tiver alguma ideia legal. Que a gente vai fazer o teste no próximo vídeo, né, Vinicão? Ô, com certeza, velho. Eu tô ansioso já. Mas então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Vinicão, obrigado pela ajuda aí. Tamo junto, velho. Foi muito da hora. Que isso, mano. E acho que é isso, pessoal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui! Falou, escambada. Olha esses cachorros aqui em cima, velho. O que eles viram ali em cima? Viu? Ah!